Olha, empreender não é uma tarefa fácil, mas pode gerar bons frutos se o caminho for bem orientado. Agora imagina empreender em família. Será que é mais fácil ou será que é mais difícil? A gente vai saber agora na reportagem que a Daiane Rodrigues preparou. A Larissa e o Fábio se casaram recentemente e resolveram levar a vida a dois também nos negócios. Ela já empreendia há cerca de dois anos e meio e sua determinação animou o esposo, que demonstrou grande interesse na área da estética. Eu sempre tive um pouco esse lado mais artístico, sabe? Sempre gostei muito de pintura, de desenho, apesar de não desenhar muito bem. Mas o que me encantou foi todo esse mundo de decoração que tem nas unhas, sabe? Eu olhei para aquilo e falei, eu acho que eu consigo fazer. Então eu me aventurei e estou gostando bastante disso, de fazer parte desse mundo tão vasto e variável. O que você fazia antes e como você mudou assim para a Isara? Eu cursava História e eu tranquei a faculdade por inúmeros motivos. Aí eu fui trabalhar como um balconista de farmácia. Aí eu conheci a Larissa, mudei para cá, para Goiânia e me interessei, conheci como a Larissa já é da área da beleza. Então eu conheci a área da unha e estou aí tentando trilhar meu caminho nisso. A partir daí, eles resolveram montar juntos um estúdio. Ela na área dos cílios e sobrancelha e ele no cuidado com as unhas. E as coisas deram certo. E o estúdio ficou muito bem equipado e aconchegante. De um lado, fica o Fábio cuidando das unhas das mulheres. E do outro, a Larissa, que deixa cada vez mais bela a sua cliente. Foi, por incrível que pareça, foi num jantar com uma brincadeira. A gente falou, e se a gente, eu começar a fazer isso, trabalhar com unha e a gente montar um estúdio junto e começar a trabalhar junto. Eu acho que Deus profetizou e a gente está aí hoje. Puxei ele comigo, né? E ele demonstrou esse interesse em vir para a área. Ele estava insatisfeito no serviço dele e eu dei o maior apoio. Segundo ela, há mais benefícios que desafios. Eu acho que é mais fácil do que todo mundo imagina, né? O pessoal fala muito de misturar as coisas, que não dá certo, mas a gente senta, conversa se alguma coisa está desalinhada, né? E é bem tranquilo. A gente tem uma visão muito ampla do que a gente quer, mas é só trilhando o caminho que a gente vai acertando os detalhes. Quem sabe, às vezes, ter um estúdio maior em um local mais no centro de Goiânia, mas isso são sonhos e que a gente vai realizar um dia. Dados do SEBRAE e do IBGE apontam que as empresas familiares geram 65% do PIB brasileiro e empregam 75% da força de trabalho, além de representarem 90% dos empreendimentos no Brasil. Mas para começar o negócio, é preciso estar preparado. O empreendedorismo familiar, ele é comum nos pequenos negócios. Isso é uma grande oportunidade para as famílias também gerar a sua renda e oportunidade no mercado também gerando novos empregos. Mas isso também traz alguns riscos para o negócio. Para ajudá-los a mitigar esses riscos, tem algumas ferramentas de gestão que contribuem para melhorar esse planejamento e ter um olhar para esse negócio. Então, é muito importante para essas famílias que desejam empreender em conjunto, ter um plano de negócio bem elaborado. No plano de negócio, você vai ter clareza da gestão do seu negócio, do valor investido, do payback. Vai ajudar esse empreendedor a compreender melhor os seus papéis e o objetivo dessa empresa. Isso vai contribuir para mitigar alguns riscos de relacionamento ou trazer questões pessoais para dentro da gestão da empresa. Além disso, para aquelas empresas que já estão atuando no mercado, nós temos também a opção de realizar um planejamento estratégico. Muito importante para que todas as empresas tenham essa clareza e o planejamento estratégico. Porque vai dar uma dimensão clara da empresa, quais são os seus objetivos. Cada um vai ter os seus papéis definidos, as suas ações. Vai ter a oportunidade de analisar os seus riscos e dar instrumentos e insumos para a tomada de decisão a curto e longo prazo. Para todas essas ações, o SEBRAE tem um auxílio gratuito para os empreendedores. Tanto no nosso atendimento presencial, no atendimento online e nas nossas capacitações. Muito importante para que todos os empreendedores tenham um olhar afinado para a sua gestão. Além disso, quando se trata de um negócio familiar, é preciso aprender a separar as coisas. Não misturar o pessoal com o profissional. E é muito importante para que esse empreendedor tenha essa clareza e ele mantenha as duas relações saudáveis. Uma relação que já é saudável no cunho pessoal, ela precisa manter no empresarial. E esse é um risco muito alto porque quando as relações estão muito estreitadas, você pode ter mais problemas de gestão dentro da empresa. Então, uma comunicação não tão assertiva, não tem uma clareza na gestão e nos papéis. Para isso, nós temos alguns instrumentos que podem auxiliar. Um organograma bem definido contribui para isso. Os papéis claros de cada um dentro da empresa, processo decisório e aí isso pode ir até para o instrumento também de acordo societário. Se você não tem isso resolvido no seu quadro empresarial, então tem essa clareza. Você pode elaborar um acordo societário. É muito importante que esses empreendedores compreendam a gestão dessa empresa, que sim, tem uma característica familiar, sim, pode utilizar isso como uma vantagem competitiva, mas tem que ter um cuidado para esses riscos inerentes a esse perfil de negócio. Então, é muito importante olhar. E principalmente, empreendedor, quando a gente fala de separar as finanças pessoais, ele precisa ter claro o seu prolabore, a sua retirada, o seu salário. Ele entender que ele tem uma retirada daquela empresa. Se é um negócio que está em um estágio inicial e precisa de um investimento maior, o plano de negócio vai trazer essa clareza para qual é o processo, como ele vai planejar as suas retiradas. Para auxiliar os pequenos empresários, o SEBRAE oferece estratégias que ajudam as empresas a crescerem e se destacarem da concorrência, com oficinas, cursos e até consultoria. Nós temos o nosso plantão de atendimento gratuito nas várias temáticas de gestão, principalmente planejamento para o empreendedor que queira procurar o SEBRAE. Também estamos nesse mesmo atendimento no formato online, caso o empreendedor não tenha essa disponibilidade de deslocar até uma unidade de atendimento do SEBRAE. Nós temos nosso conteúdo na vitrine do SEBRAE, vitrinesebrae.com.br. Nós estamos com conteúdo disponível lá. Toda a nossa programação presencial que está reforçada, principalmente agora esse início de ano, para ajudar esse empreendedor a melhorar a sua gestão, ter um olhar para a inovação. Estou com a minha gestão afinada, preciso crescer, melhorar o desempenho da minha empresa. Eu também posso olhar de uma forma inovadora para esses negócios. Também estamos com esses conteúdos lá e principalmente o nosso EAD e todos os conteúdos à disposição desses empreendedores. Ainda, aquele empreendedor que precisa de uma intervenção mais direta na sua empresa, nós temos consultorias. Tanto o SEBRAE-TECH, que são consultorias de tecnologia, quanto gerenciais para ajudar a intervenção desse negócio e melhorar os seus resultados. Inclusive alguns desses projetos com uma duração maior, para acompanhar o empreendedor nesse início de caminhada. Que é o programa ALI, agente local de inovação. Essa empresa é acompanhada por esse agente durante seis meses e nós vamos olhar e ajudar essa empresa a identificar as suas dores, os seus problemas, prototipar em soluções e ajudá-las a melhorar em dois indicadores, faturamento e produtividade. Então é medido e apresentado esses resultados para os empresários. É uma oportunidade totalmente gratuita. Ainda estamos atuando também com o ALI Transformação Digital. Como que essas empresas começam a digitalizar os seus negócios e trazer para a realidade que hoje já está aí, está posta. E o empreendedor pode olhar isso como uma oportunidade para alavancar os seus resultados. A Larissa, lá do início da reportagem, reconhece a importância de investir em capacitação. E se dedica, inclusive, em auxiliar outros profissionais oferecendo cursos. É, a gente busca sempre melhorar, né? Fazer novos cursos e também passar a dar cursos, né? Que na nossa área a gente pode também ensinar novas pessoas e a gente já tem isso em mente, né? Eu já dei cursos e eu continuo nessa área, pretendendo abranger mais isso, né? De levar os cursos para frente. No caminho do sucesso, a união do casal também nos negócios agradou as clientes. A gente ficou uma gracinha, adorei a ideia deles. Eu torço muito por eles e que a ideia vá adiante por muitos e muitos anos, né? Que eles consigam alcançar os objetivos deles. Eu achei que ele superou. Perto de muitas que eu já fiz, ele está bem qualificado. É isso, o importante é ir atrás do sonho, né? E quando a gente pode fazer isso, tem a possibilidade de fazer isso junto com a família, é muito mais especial. Mas tem que ter uma organização, uma preparação para que tudo aconteça de maneira sustentável e que o negócio cresça cada vez mais. A gente viu aí as dicas do Sebrae, dicas que com certeza fazem a diferença. Desde que a gente pensa.